Bom dia a todos aqueles que comparecem aqui pessoalmente, para a minha alegria e honra, também aqueles que nos assistem pela via informática, a esta nossa série de atividades acadêmicas, registros sobre registros, patrocinada pela UniRegistral, a cujo reitor, doutor Francisco Raimundo, como de hábito eu quero tornar a agradecer a promoção que nos permite reunir aqui, nesta bela sede da UniRegistral. Hoje vamos para o texto do registro, sobre o registro número 73, princípio da legalidade, 32ª parte, estamos nos encaminhando para o fim do tratamento larguíssimo dessa matéria do princípio da legalidade. Alguns registros iniciais. Primeiro, meus cumprimentos públicos ao doutor Mauro Antônio Rocha, que ontem foi designado como vice-presidente da Comissão Especial de Direito Notarial e de Registros Públicos da digna Seção Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. Meus parabéns. Ou seja, a pessoa certa no lugar certo, embora eu deva aqui também fazer uma referência, que o doutor Hilário Lula, que estava nesse cargo, é pessoa da mais alta competência no momento. Ou seja, é um, por assim dizer, um rodízio adequado de cadeiras. Ambos merecem aqui o meu maior respeito. Mas fico muito feliz pelo fato do doutor Mauro integrar a vice-presidência da comissão, por ser um dos nossos mais assíduos frequentadores aqui e porque nós conhecemos a imensa capacidade de trabalho dele. Quero também agradecer a presença aqui muito honrosa e muito jubilosa da doutora Carolina Alice Caiado. Fleury, Nery ou Nery? Como é? Nery mesmo? Apesar do Y. Veja a língua portuguesa. Fala-se Fleury porque tem Y. Depois fala-se Nery apesar do Y no final. Mas olha bem. Lá do estádio de Goiás, da belíssima cidade que é Goiânia, que está em São Paulo para prestar e seguramente aprovar-se no décimo primeiro concurso que aqui se celebra. Quero também aproveitar a ocasião para transmitir aqui os meus melhores cumprimentos e os meus mais efusivos aplausos efetivamente ao primeiro cartório de Boqueirão tabelionato liderado pela minha estimada amiga doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo da Lavecchia, esposa do meu não menos estimadíssimo amigo, desembagador Fábio da Lavecchia. E quero aproveitar para estender o cumprimento a todos os servidores desse primeiro cartório de Boqueirão, em particular a tabelian substituta doutora Mariana Herrera. Amanhã o cartório celebra lá o primeiro ano de instalação, das novas instalações de um cartório. E como eu tive a oportunidade de dizer a doutora Mônica, um bom cartório está sujeito a preceitos e conselhos. Os preceitos cumprem naturalmente a finalidade do cartório. Para ser um bom cartório basta cumprir um preceito que atinja a sua finalidade. Mas há cartórios que excedem esses preceitos, seguem por assim dizer conselhos, têm particulares dons, particulares virtudes. E normalmente essas virtudes são transmitidas ao cartório por uma liderança excepcional, por uma liderança bem dotada de virtudes. Tal que o chefe transmite aos comandados, aos seus liderados, aquelas virtudes. É uma causa exemplar dessas virtudes. E tudo me leva a crer, embora eu não conheça fisicamente o cartório de Boqueirão, mas conheço a doutora Mônica e conheço a doutora Mariana, que aí se encontra o segredo da boa fama de que nutre esse cartório. Ou seja, uma ótima liderança, pessoas de virtude que lideram esse tabelionato. Então, fica aqui consignado o meu melhor cumprimento. Vamos ao sorteio final de três livros. Para aqueles que estão inscritos gratuitamente na base da educação à distância da Unirregistral, e desde que tenham assistido ao menos três das 73 aulas ministradas aqui, de certo modo eu me constranjo quando digo esse número muito pequeno. Mas, enfim, vamos sortear dois livros. Um é este excelente trabalho do meu querido amigo, o juiz Márcio Câmer de Lima, o Jucapião Coletivo e Desapropriação Judicial. E o outro é o primeiro tomo do nosso Registro de Imóveis Princípios. Igualmente, para aqueles que, durante o transcurso dessa nossa explanação, compartilharem publicamente a nossa aula, vamos sortear também um outro tomo do Registro de Imóveis, aliás, o mesmo tomo, o primeiro, um outro exemplar do primeiro tomo do nosso Registro de Imóveis Princípios. Acrescento que ontem mesmo a doutora Amanda remeteu-me, graças ao trabalho da editora Primos, que é o Alexandre Serpentino, a quem apresenta as minhas saudações, ao miolo do livro, que já está diagramado e logo mais vai para a gráfica. Assim como o Vadimekon, elaborado competentemente pela doutora Laura Porto, doutor Pedro Bragato e o doutor Rodrigo Pacheco Fernandes. Muito bem. Vamos, então, para a nossa aula de hoje, o Registro sobre Registros, número 73, anunciando que eu, outro dia até me assustei com isso, nós já estamos no número 93 dos textos publicados, são próximos do centenário disso. Semana após semana, trabalho de formiguinha, não é? E isso, aproveito para dizer àqueles que vão prestar concurso, o problema central não é de inteligência, que se supõe todos tenham. Uns mais, outros menos, mas todos têm. Com o estudo, pode haver um certo envelamento dessa maior ou menor gradação intelectual. No tempo que eu lecionava direito penal, eu dizia isso, olha, o estelionatário é de uma inteligência fulgurante. O problema é saber qual o conteúdo a dar a essa inteligência, não é a direção. É um problema de força de vontade, de ânimo, de disciplina. E, sobretudo, na reta final, de manter a perseverança. Não desanimar, porque ninguém está preparado para prestar concurso. Ninguém. Ninguém, ninguém. Sempre pode haver uma pergunta que nós não temos a menor ideia de como respondê-la. Então, o que nós precisamos é ter ânimo forte e prepararmos suas dificuldades. A vida é feita dessas lutas. Então, a minha palavra de apoio aí aos meus alunos, aos meus discípulos, em particular, de que continuem a lutar. E eu estou fazendo aqui a minha parte, que é rezar pelo êxito deles. Tenho rezado frequentemente por isso e que talvez haja um segredo nisso. Façam tudo como se tudo dependesse de vocês próprios, sabendo que, na verdade, tudo depende de Deus. Aí está o segredo. Pronto. Está resolvido. Mas não deixem de fazer a parte de vocês. Estudem nessa reta final. Perseverem no estudo. Bom, vamos lá ao nosso registro sobre o registro 73. Estamos falando da dúvida. Processo de dúvida. O meu querido amigo e grande registrador do Paraná, o José Eduardo Moraes, consultou-me outro dia sobre a possibilidade que eu teria de proferir uma palestra em breve no Paraná. E eu achei muito interessante, fiquei muito satisfeito que ele tenha indicado o tema da dúvida, que, em geral, é deixado um tanto de lado pelos registradores, como sabem, e também pelos juízes. Vamos ver se nós conseguimos, efetivamente, ressuscitar o interesse pelo processo de dúvida, que tem muita importância para o regular desate das questões registrares. Muito bem. A fase judicial de processamento da dúvida, porque, como se hão de lembrar na aula anterior, e ser disso todo mundo sabe, a dúvida possui duas fases. Uma fase extrajudicial, ou préjudicial, antejudicial, e a fase judicial. A fase judicial, no direito brasileiro em vigor, começa com o envio e recepção das peças correspondentes ao chamado juízo dos registros. Essa expressão é uma expressão muito ampla, como veremos. Ela abrange todos os juízes que, na via administrativa, atuam na área registrada. Então, essa designação varia de Estado para Estado. Em alguns casos, é o diretor do fórum. Em outras vezes, é um juiz cível. Por exemplo, aqui em São Paulo, muitas vezes, é um juiz cível, onde não há uma vara específica de registros públicos. Até juiz penal, me lembro que, na comarca de Campinas, há algumas décadas, o congedor permanente era um juiz de uma vara criminal, o doutor Benedito Silvério Ribeiro, que depois se transformou em um grande conhecedor da Uso Capião no direito brasileiro. Ele era o congedor, embora fosse de vara criminal. Porque essa era uma designação que o congedor, aliás, até hoje, o congedor faz. Cabe ao congedor, ao general da justiça, designar quem responde. Então, nada impede que o juiz do registro seja um juiz criminal, um juiz cível. Em alguns estados do país, é o juiz diretor do fórum. Então, dada essa diferença de designação, a expressão juiz do registro abrange tanto esse juiz que responde administrativamente, numa primeira instância administrativa, pela fiscalização do registro, e isso pode variar, né? Um responde... No estado de São Paulo é frequentemente assim. Um responde pelo registro civil, outro responde pelo registro de imóveis, um outro pelo sítio de documentos, de acordo com o tamanho da comarca, né? Às vezes é um só, quando as comarcas são que há um só juiz. Mas também a expressão juiz do registro abrange amplamente a segunda instância registral. Então, fala-se que o congedor geral é também um juiz do registro. E, em certos casos, o caso típico, por exemplo, de São Paulo, e só o engano, pela narrativa que eu ouvi de meu querido amigo desembargador Fábio Dallavec, é uma situação que também pode repetir-se no Paraná, de chamar o Conselho da Maestratura de juiz dos registros. No caso de São Paulo, decide dúvida, decide administrativamente a dúvida, também é juiz do registro, essa expressão, portanto, ampla. E cômoda, porque com isso nós evitamos ter que ficar indicando em cada situação a quem compete escrever isto. Ah, juiz gogedor, juiz diretor do fórum, juiz divaracível. Então, a expressão juiz do registro é muito cômoda de utilizar. Muito bem. Mas aqui, referamos às circunstâncias de que a normativa atual de regência, a Lei nº 6.015, não prevê prazo para remessa. Interessante isso. Claro que há um princípio de celeridade, um princípio de brevidade. O registrador deve o mais brevemente possível remeter essas peças ao juiz, mas não está previsto na lei. Aliás, hoje, pelo andar da carruagem, como se diz, não é preciso mais nada estar previsto na lei, porque quando não está previsto na lei, o judiciário legisla. Remeter-se-ão ao juízo competente, mediante carga, as razões da dúvida, acompanhadas do título. Então, nós já vimos na exposição anterior o que eram essas razões da dúvida, sua literalização, etc. E vai o título junto. Muito bem. Munido de sua competência constitucional originária para fiscalização dos registros, Esse juízo administrativo, que é o juízo dos registros, é o que detém competência em alguns estados da Federação Brasileira, como já disse, para a diretoria do fórum. No estado de São Paulo, é na Congedoria Permanente dos Registros. Na capital de São Paulo, Primeira Vara, em que judica a nossa queridíssima amiga, a juíza Tânia Mara Awali. Nada impede que se exercite essa competência como atribuição da Congedoria Geral, desde que se preserve uma instância recursória. É interessante, eu indaguei certa vez, de uma eminente Congedora Geral, de um estado do Nordeste, como funcionava a Congedoria dos Registros de Imóveis nesse estado. E ela me disse, depois eu não consegui aquilatar essa informação, efetivamente, como dizia, se ela tinha entendido bem a minha indagação, que só ela cuidava. Ou seja, não havia juiz de primeiro, ela era o juiz de primeiro grau, ela a Congedoria Geral. Tinha uma assessora, uma juíza assessora, e ela cuidava diretamente dos processos de dúvida, e se houvesse recurso, iria para uma das câmaras do tribunal. Ou seja, a Congedoria Geral era a Congedoria de primeira instância. Isso nada impede. Ou seja, é problema administrativo de direito organizatório. Não é o comum das coisas, mas é problema de direito organizatório. Essas razões da dúvida devem provir do registrador ou de seu substituto em exercício. Isso é importante. Deve-se, sobretudo, àquele caráter um pouco mitigado de ser pessoal, ou seja, da pessoalidade da qualificação. Como a qualificação é um ato pessoal, para usar a expressão do meu querido amigo, o desbagador Luiz Paulo Aline Ribeiro, delegação não se delega. Mas, na verdade, é que a delegação no Brasil se delega, sim, com previsão legal de delegação. Esse é o fato. Mas, ainda assim, essa delegação tem que ser expressa, tem que ser rigorosa, de tal sorte que só quem pode firmar as razões da dúvida são o próprio titular do registro ou o seu substituto legal. O que é bastante razoável para os casos de impedimento, para os casos de afastamento temporário, férias, licença para tratamento de saúde, etc. Ou seja, não pode ser o assessor do cartório. Durante um período, aqui em São Paulo, nós temos aqui um grande assessor jurídico de cartório, que é o nosso Conde Júlio, que tem inúmeras atividades, entre elas, é de ser um grande assessor jurídico. Não é ele quem assina a dúvida. Nada impede que se assine conjuntamente. Ou que faça, por óbvio, o projeto das razões de dúvida a que aceda ou em que consinta o registrador. Mas não pode assinar por si só e sozinho. Claro. Suposto, ordinariamente, o requerimento de excitação, há exceções dos artigos 115 e controversamente dos 156 da Lei nº 6.015. Nós não vamos entrar aqui em discussão sobre essas questões de direito oposto, mas a do 115 é uma exceção mesmo. A do 156 é discutível. Essas razões não exigem assistência de advogado. Porque essas razões têm seu momento propício na esfera extrajudicial. Esse é o problema. Como ela é elaborada na via extrajudicial, não precisa de advogado mesmo. Não é a mesma exigência que se poria no caso de um processo judicial. Além disso, o caráter administrativo do processo, como eu já mencionei, e o fato de a qualificação registrada do título ser ato pessoal do registrador, favorece o entendimento de que, na etapa antejudiciária, ou seja, extrajudicial, do processo não incida a regra do artigo 103 do vigente e nebuloso Código de Processo Civil 2015, que diz o seguinte, a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na ordem dos advogados do Brasil. Então, em juízo, sim. A esta apontada remessa de peças ao juízo competente antecede, ainda na fase prejudicial, ou antejudicial, a cientificação dos fundamentos da dúvida ao solicitante do registro. O oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante e sua notificação para impugnar a qualificação negativa dentro do prazo de 15 dias a contar dessa mesma notificação. Para que serve isto? Qual a finalidade dessa cientificação? É um ato processual, procedimental, melhor dito, nesse momento, visando a que possa o requerente da suscitação, o apresentante do título, impugnar a lei em juízo. Mas há um aspecto psicológico importante. Muitas vezes, o apresentante do título, ao ler com mais calma, passado o momento que é normal e passional de uma resistência, de um embate, de uma certa zanga natural com a recusa, ao examinar os argumentos, olha, eu vou perder tempo com isso. Realmente, eu me convenço, me persuado de que ele tem razão. Então, ele apanha aquela... Se consulta um advogado, consulta outro, consulta um amigo, diz, olha, parece... consulta jurisprudência, hoje em dia, graças ao Google, além de médicos, nós todos somos juristas. Primeiro, qualquer um vai consultar hoje o advogado, já munido de todas as informações e da leitura que faz a seu modo da jurisprudência. Então, é para isso. Isso já é um aspecto psicológico, também persuasório das razões desfiadas pelo registrador. A processualização da dúvida, agora notem bem, processualização, de maneira própria, emerge depois da sentença de primeira instância. É interessante. Por que depois? Porque o artigo 202 diz que o processo é administrativo. Então, aqui a processualização, no sentido de adotar em sentido uma concepção mais apropriada a ideia de processos, exigindo a intervenção judicial, jurisdição. Seria melhor falar em jurisdicionalização se essa palavra não fosse também includente da jurisdicionalização voluntária e administrativa. Mas, enfim, a processualização de maneira própria só ocorre a partir da sentença, porque depois da sentença cabe apelação. e a lei de registros públicos não diz qual é o modelo da apelação. Nesse momento, então, nós somos obrigados a nos valer de algum regime, de alguma regência para a apelação. E essa regência é do Código de Processo Civil. É a mais próxima. Poderia ser do Código de Processo Penal, mas não parece razoável apanhar o processo penal em vez do processo civil para cuidar desse assunto. Como nós vamos, então, buscar normas de processo civil, regras de processo civil, fala-se aí em processualização. Até o momento da sentença não está processualizado. Depois da sentença fala-se propriamente em processo. Mas, depois da vigência, isso é importante, depois da vigência do Código de Processo Civil de 2015, penso que é preciso indiretamente alargar essa ideia de processualização. reconhecendo já alguma influência ou algum influxo anterior à sentença de primeiro grau, como eu vou referir aqui. E eu, sobretudo, me abebero aqui do que dispõe o artigo 15 do Código de Processo Civil de 2015. Por quê? Esse artigo 15 do Código de Processo Civil de 2015 manda aplicar ao processo administrativo, entre outros processos, ao processo administrativo, as normas do processo civil, as regras do processo civil. Logo, algum influxo indireto há. Ou seja, não perde o seu caráter de processo administrativo, não perde a ideia de que antes da sentença não há uma processualização propriamente dita, mas alguma influência já se recebe. Disso deriva. Primeiro, a impugnação deve ser subscrita por advogado. Artigo 103 do Código de Processo Civil de 2015. Isso era duvidoso antes. Alguns apanhavam o Estatuto da Ordem do Advogado, diziam, não, está exigido aqui. Outros diziam, não, isso é um processo administrativo, não há necessidade de defesa por advogado. Era um pouco duvidoso mesmo isso. Agora, penso que não. Agora, aplicado o artigo 15, o juiz deverá exigir que a impugnação seja subscrita por advogado. normalmente ela é subscrita por advogado. Quando não ocorre isso, dá-se aquele fenômeno que eu observei aqui, extremamente curioso, que no tempo da máquina de escrever antiga, da Hamilton, da Olivetti antiga, era fácil de notar. Ou seja, a escritura, quando era caso de escritura notarial, vinha com alguns tipos, com defeitos, por exemplo, a letra A saltando, saía do alinhamento. O requerimento, citação de dúvida também, assinado pelo próprio apresentante, depois a impugnação também. O tabelião havia feito tudo, mas havia feito o projeto, o datilografado, etc. Agora, normalmente, os advogados já assinam essas impugnações e penso que é exigível a partir da vigência do Código de 2015. Ainda que, como se verá, o déficit desse requisito não interdita o julgamento da dúvida. É dizer, não há efeito substantivo. de revelia. Isso é importante notar. Imaginemos que um interessado apresente, o apresentante impugne, desacompanhar de advogado. Isso não tem maior efeito. O efeito, eventualmente, é o juiz desconsiderar a impugnação, mas como quer que seja, como não há eficácia de revelia, eficácia substantiva de revelia, o juiz tem que julgar a dúvida, com ou sem impugnação. Ele não pode dizer, é revel, julgo assim, assado, porque é revel, vai ter que examinar. Então, o efeito substantivo é praticamente nenhum, a não ser o que é muito importante, o da colaboração dos bons advogados com argumentos que se contraponham às razões de dúvida. O bom advogado poderá realmente esclarecer alguns pontos importantes. A grande dificuldade hoje, eu tive agora, como sabem, passei um bienio no conselho, vi algumas tentações rurais, e lamentavelmente, entre boas tentações rurais, que eu ouvi, é bem verdade, é bom destacar, ouvi muitas absolutamente fora do tom, discussões que nada tinham a ver com o registro do título, invocações de problemas de uso campeão, de interdito possessório, como se... matéria alheia à questão do registro. Agora, bons advogados, por exemplo, como o doutor Mauro aqui presente, o nosso conde Júlio, tem muito a esclarecer. O papel do advogado é relevantíssimo para a boa composição do dissídio. Mas efeito substantivo de revelia não há. Empugna, ou não, o apresentante, a dúvida tem, como disse, sequência até a decisão final, por sentença. Sempre ouvido o Ministério Público, na condição de custos-leges. Ou seja, custos-leges, ele atua como custódio da lei e não em favor do apresentante ou previamente a favor do apresentante ou previamente tomando posição contra o apresentante. Assinale-se que uma compreensão que fosse excessivamente textual da regra do artigo 200 da Lei de Direitos Públicos levaria a estimar que o Ministério Público somente em caso de a dúvida ser impugnada atuaria nos autos. Olha o que diz o artigo, impugnada a dúvida com os documentos que o Ministério sabe apresentar será ouvido o Ministério Público. Na verdade, impugnada ou não a dúvida ele será ouvido. Esse é o melhor entendimento. Aqui o que se está querendo dizer é que depois do prazo da impugnação fala o Ministério Público e não que só quando houver impugnação deva ele falar. como eu disse melhor aparenta que o parquê atua em todos os processos de dúvida seja em razão do interesse público presente no conflito seja a dúvida não impugnada e não sendo a dúvida processo jurisdicional contencioso fica aqui a assinalação de que nela não caberá intervenção das curadorias de incapazes e de ausentes ou seja não é porque haja um incapaz no dissídio de dúvida ou um ausente que deva chamar-se um curador e nem havendo revelia a falta de impugnação não deve levar a interferência de um curador especial ou seja ele só atua como custos legis normativa que é especial a lei 6.015 parece prevalecer no concernente com o prazo de 10 dias para manifestação do ministério público a despeito da previsão genérica de maior prazo estabelecida pelo código de 2015 nós vamos ter que esperar um pouquinho ver o que é jurisprudência tem que ter um pouco de paciência ver o que a jurisprudência vai definir acerca desse assunto mais dia menos dia algum promotor vai apresentar a sua manifestação depois do prazo de 10 dias alguns juízes vai indeferir sobretudo em comarcas menores em que é muito frequente uma certa conflitividade entre o ministério público e a maestratura lamentavelmente frequente às vezes é até um bem para que haja realmente um cuidado especial nos processos mas lamentavelmente não é incomum que haja esse conflito vai surgir a questão e vamos ver como é que a jurisprudência evolui para verificar se aplica o prazo especial da lei de registros públicos ou se nós vamos aplicar o código de processo cível esse mesmo prazo de descendo não se contará em dobro por força do que dispõe o parágrafo segundo do artigo 180 do código de 2015 diz assim não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o ministério público a esses prazos de impugnação e de manifestação da promotoria pública deve contudo aplicar-se a regra do artigo 219 do código de processo civil de 2015 que diz na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz computar-se-ão somente os dias úteis isso aqui se aplica se aplica porque é uma regra geral e que não está afrontando nenhuma regra específica presente na lei de registros públicos e aqui então se aplica sem confronto entre normativa especial e normativa geral eu quero antecipar aqui algo que eu não sei se trato aqui ou não de que não é só esse caso da presidência de advogado que leva a aplicação do código de processo civil antes ou o prazo do ministério público antes da prolação de sentença nós vamos ver outros casos se não na aula de hoje na próxima aula só para que se alertem disso bom a falta de intervenção do ministério público em primeira instância é uma eiva processual de fato é uma um vício ou mácula processual mas isso não acarreta e psofacta anulidade do processo não é incomum infelizmente que o juiz no volume imenso sabemos que o juiz de primeiro grau é muito sacrificado no volume imenso de processos deixe de observar a necessidade de o ministério público atuar no processo de dúvida e aí é um recurso ele manda o recurso para o tribunal e aí o tribunal verifica que o ministério público não atuou em primeiro grau é vício é verdade mas é preciso que para que se decrete a anulidade do processo nesse caso esteja provado o prejuízo que esta falta de intervenção carretou do contrário a economia do processo que é sempre um princípio que deve guiar o itinerário processual sugere que se avive essa instrumentalidade de modo que se reconheça novamente insisto de que o fato de que não há anulidade sem prejuízo suprindo-se o versado vício originário pela intervenção do ministério público que é em segundo grau eu cito aqui alguns precedentes do superior tribunal de justiça e um deles da relação do meu querido amigo saudoso ministro Domingos Frantiu Lineto então nesse sentido se o ministério público atua em segundo grau está suprida a falta que havia isso é comum no mandar segurança os juízes às vezes esquecem de mandar os almas da segurança para pronunciamento do ministério público dá-se vista em segundo grau e essa vista em geral supre de modo geral supre a não ser que se aponte um prejuízo concreto muito singular pontual e se prove esse prejuízo com a falta de intervenção em primeiro grau aqui é um ponto interessante que é uma novidade confesso que é uma novidade até para mim e sempre sustentei uma posição mais restrita e que aqui me corrijo de alguma dessa restrição que já havia naquele trabalho elaborado para o congresso de vitória que escrevemos juntos o Benedito Velho Ribeiro e eu sobre o processo de dúvida eu aqui alargo um pouco mais o meu entendimento processo de dúvida é ordinariamente um processo documentário é como todo processo documentário o que se faz põe em terra de discussão é um registro de um título pré-constituído o que nós temos é só documento título e razões da recusa ponto e basta esse é o material dessa maneira ordinariamente não se admite a produção de provas ou seja não tem sentido fazer prova pericial e testemunhal entendeu o sentido o processo é documentário e sequer novas provas documentárias atenção para isso sequer novas provas documentárias porque se nós admitíssemos esse é o ponto central se nós admitíssemos provas documentárias e ainda as outras provas para suprir a deficiência do título o que nós estamos fazendo é dar um prazo excessivo de saneamento todo mundo tem prazo de 30 dias que é o prazo de validade da prenotação mas alguém que suscita a dúvida vai preenchendo os documentos faltantes ao longo do processo depois de dois anos está tudo em ordem viu meu título está bem então agora e ele ganha portanto um prazo de um ano e onze meses no nosso exemplo aqui para sanear título isso é evidentemente contra-isonômico porque mal fere ao menos potencialmente o interesse de gente que tenha título concorrente título de direito real contraditório portanto é esta razão pela qual uma das razões pelas quais não se permite a produção de provas no processo de dúvida entretanto a lei se refere no artigo 201 a lei vigente a esclarecimentos a diligências que consistem na verdade em esclarecimentos sobre a matéria em debate não se rende ao fim de complementação do título por exemplo o doutor Valdeci Castiglione que sempre nos honra aqui com a sua presença devolve um título com qualificação negativa dizendo que está em algum defeito o juiz ao examinar a matrícula que ele junta inteligentemente para comprovar as suas razões resolve investigar uma transcrição a que ele se refere para complementar melhor a reforma isso é possível isso é uma diligência que não diz respeito a complemento do título mas há meros esclarecimentos acerca das razões pelas quais ele determinou chegou a qualificação negativa há um caso porém aqui que eu alarguei um pouco o meu entendimento em que se admite a dilação instrutória e quando propícias até mesmo provas de caráter oral e técnico atenção para isso que é uma uma revolução no meu pensamento era muito rigoroso nessa matéria a velhice está me amolecendo trata-se aqui da dúvida assentada em impossibilidade de satisfação das exigências correspondentes os senhores sabem que isso eu sempre sustentei o juiz no processo de dúvida o juiz do registro portanto abrange também as instâncias colegiadas tem quase exatamente a mesma tarefa os mesmos limites do registrador ele não requalifica mas revê a solução do registrador dentro dos mesmos limites ou seja sem a vocação do juiz do jurisdicional contencioso que muitas vezes sai em busca da verdade material está limitado pelo princípio da legalidade equivoca-se portanto o juiz do registro que ultrapassa esses limites e julga muito amplamente salvo um caso porque o capítulo do artigo 198 da lei 6.015 diz o seguinte havendo exigência a ser satisfeita oficial indica lá por escrito que é a qualificação negativa não se conformando o apresentante com a exigência até aqui está bem aqui vem a coisa ou não a podendo satisfazer será o título a seu requerimento com a declaração de dúvida etc aí entra a dúvida bom sempre que essa impossibilidade não for mera dificultas préstas ou seja uma mera dificuldade de observar olha se eu precisar juntar o formal de partilha aqui ah não isso é muito difícil o processo está arquivado aqui em São Paulo quando se arquiva um processo no Ipiranga todo mundo sabe é mais ou menos como aquela história da porta do inferno da comédia muito difícil bom isso aí dificulta as prestas isso aí não tem saída isso não é impossibilidade a possibilidade que se trata aí é uma impossibilidade absoluta isso é muito raro mas pode ocorrer agora não me lembro mas a questão de uns dois meses alguém me contou um caso que eu caracterizei pela primeira vez uma impossibilidade absoluta mas vejamos um aqui que era o meu exemplo escolar de sempre suponhamos que uma pessoa se apresente em um tabelonato e lá faço uma diante do do tabelão um ato de compra e venda de um determinado imóvel é uma velhinha de vou aumentar a idade senão minha mãe fica ofendida de 98 anos e o comprador só que a velhinha na hora não se sente muito bem ela ouve a leitura está tudo em ordem ele disse olha eu venho pegar assino o livro eu venho pegar o traslado amanhã diz o certidão e traslado ah tá bem e vai levar a velhinha para casa e o cartório fecha tudo pronto o ato praticado a escritura efetivamente levada mas por via das dúvidas ele tirou até uma cópia particular uma cópia instrumento sem valor para registro mas tirou aquilo para levar para casa durante a noite tudo se ocorreu ao mesmo tempo para dar certo sem possibilidade absoluta morre a pobre velhinha para o nosso para o nosso galdo cercada de todos os sacramentos etc não houve problema o exemplo é meu eu crio como eu quero e pega fogo no cartório aí se vê que o cartório não tinha backup era um problema etc e ele tem ali aquela cópia de escritura particular tem a palavra do tabelião que a escritura foi feita mas o título ele não tem é um caso de impossibilidade absoluta então ele pede para o registrador registra eu não posso registrar uma cópia simples desta eu estou diante de uma impossibilidade absoluta eu comprei efetivamente o tabelião vai dizer para o senhor fé pública que eu comprei então penso que neste caso o juiz aí se atua bem esta regra do artigo 198 é um caso de impossibilidade absoluta de refazer o título então neste caso o juiz pode ouvir como testemunho do tabelião pode se cercar de novas provas a ferir e decidir a dúvida o registrador não pode mas o juiz pode suprir porque a ele está concedida esta faculdade legal só neste caso de hipótese de impossibilidade absoluta de ferir o registro então aqui eu alarguei o meu entendimento inicial de que em nenhum caso caberia a produção de provas mas veja não é que eu fechasse a porta para isso eu achava que tinha que ser feito por meio de uma justificação de um processo apartado eu entendi que isto é atenta contra a economia do processo que pode se realizar ali mesmo no âmbito da dúvida a sentença no processo de dúvida pode ser meramente instintiva sem resolução de mérito por exemplo homologação de desistência ou ser de mérito por óbvio a despeito do caráter administrativo do processo o juiz deve proferir a sua sentença deve prolatá-la com observância dos elementos essenciais a saber de acordo com o que prescreve o 489 do código então tem que fazer relatório tem que ter fundamento e dispositivo isso se deve não por força necessariamente de atuação do código estou fazendo essa remissão ao código porque é mais cômodo mas sim por força do princípio da racionalidade do processo das decisões administrativas que tem que ser racionais para permitir o controle controle até mesmo político no sentido mais adequado da palavra ou seja o controle pela polis ou seja pela cidade controle público e mais uma vez exatamente para a nossa garantia de fundamento legal já não fundamento jurídico mas fundamento legal basta acenar ao disposto no artigo 15 do código que manda aplicar as normas de processo civil aos processos administrativos hipótese de sentença extintiva ou terminativa simplícita é a do prejuízo da dúvida ou seja dúvida prejudicada quando o apresentante primeiro se conforma com as exigências registrais no todo ou em parte ah o registrador está certo eu admito mas eu quero recorrer a si mesmo porque eu quero ouvir a opinião do tribunal tribunal não é chamada da opinião é um processo de consulta embora nos últimos quatro anos aqui o conselho de administratura tenha especializado contra o meu voto no último biene a dar atos de consulta e responder o que acha o que não acha etc na verdade eu estou totalmente contrário a esta prática no meu modo de ver não cumpre não observa a legalidade faz parte também é preciso dizer que faz parte dessa movimento ativista do judiciário o judiciário ocupando espaços a a torta e a direita eu diria melhor a torta e a esquerda portanto quando o apresentante se conforma ou quando saneia as deficiências do título durante a tramitação processual novamente é aquela história o título não tem toda a documentação ele pede requer a citação da dúvida para ganhar tempo para cumprir as exigências isso não tem sentido porque isso prejudicaria aquele que já está com o título pronto e que ingressa eventualmente no protocolo e aguardando a definição do anterior para registrar o seu então ele vai saneando o título em prejuízo do prazo legal de 30 dias que deve ser oferecido ao todo isso é contra-isonômico evidentemente nesse quadro não subsiste o dissídio ou quando subsiste em parte o resultado do processo já de antemão conhecido pela delegação do pleito de registro e nisso consiste o pré-juízo por isso se fala em recurso prejudicado prejudicado ou seja pré-judicácio ou seja pré-judicato ou seja pré-julgado qualquer que seja a posição eu sempre vou julgar de determinado eu sempre julgaria a dúvida procedente porque ele concorda com os fundamentos então está prejudicado eu não vou examinar fundamentos apenas para dizer é uma técnica antiga alguns juízes ainda insistem nisso julga o instinto do processo mas prossegue ainda que assim não fosse e aí começa a tratar do mérito não só isto é inocuo desnecessário perda de tempo mas prejudica no seguinte aspecto antecipa é um pré-julgamento de eventual reforma eu lembro que no alçado criminal nós tivemos um problema disso um queridíssimo colega com muito boa vontade é nos casos em que não cabia por exemplo a Bias Corpus ele denegava a Bias Corpus e eu prosseguia no exame de mérito se coubesse eu faria eu concederia a ordem por causa disso 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 aí o tribunal votava por 3 a 0 que não denegava às vezes ia para o Superior Tribunal de Justiça que respeitavelmente com ou sem razão podia não ter razão mas enfim o fato é que determinava o conhecimento de mérito aí voltava para ele ele tinha que se dar por suspeito já havia antecipado já havia votado efetivamente não pode pare no ponto que está extinto está extinto espere a época própria para fazer a votação solução diversa portanto isso é o pré-juízo que nos leva a expressão prejuízo em português pré-juízo se fala em uma palavra só solução diversa levaria a dúvida meramente doutrinal isso existe em alguns alguns países o que corresponde a nossa dúvida doutrinal que é uma consulta nós temos aqui no estado de São Paulo a consulta em matéria de dúvida de custas a matéria de custas prevê a consulta em situações muito excepcionais muito excepcionais pode acaso justificar-se prudencialmente uma consulta mas normalmente não deve ser assim a consulta em primeiro lugar consiste numa abdicação da instância de liberdade e independência jurídica própria do registrador cabe ao registrador julgar em primeira instância o que lhe parece cabível e malfere a via normal de conhecimento porque imagina que muitas vezes nós temos visto isso consultas diretas à corrigidoria nacional com supressão portanto do caminho correto que seria decidir em primeiro grau pelo corrigidor permanente diretor do fórum juiz de primeira instância do registro com eventual recurso para a corrigidoria geral ou para o caso do conselho de programa de estatura ou para uma câmara de tribunal para ir aos poucos depurando consolidando verificando qual a melhor solução se nós não somos computadores projeto de colocar robôs para o lugar do registro pode ser muito interessante para quem para quem gosta de mecanização para aqueles que são tecnolatras ou seja que tem espírito de tecnolatria tem por Deus a técnica mas não é a realidade das coisas quando entra uma nova lei em vigor quanto tempo nós não exigimos para que haja uma sedimentação para que encontremos a melhor solução me lembro com saudade de meus tempos dentro do tribunal alçado criminal quando muito novinho recebi lá na minha câmara que era a 11ª câmara do antigo e saudoso Tacrim o juiz José Elias Abice era um juiz já já está aposentado um querido amigo e muito experiente e às vezes acompanhava os meus votos mas depois me chamava e dizia olha você não faça mais isso essa sua solução vai levar aos seguintes resultados tinha a experiência que me faltava essa experiência que muitas vezes às vezes não adquire só lendo livros ou dentro de um ambiente fechado é preciso estar na na trincheira inúmeras vezes as pessoas imaginam que se aperta um botão tem a solução para o caso não é assim o caso tem que ser examinado ele próprio verificar a característica dele próprio é muito raro que nós encontremos casos exatamente similares a ponto de podermos adotar uma decisão padrão os advogados sabem disso cada cliente tem um problema específico os tabeliães sabem disso quando se põem a ouvir as manifestações de vontade de seus clientes os promotores públicos os juízes sabem disso cada caso é um caso específico as assistentes jurídicas aqui a Marcela querida amiga minha assistente lá no gabinete sabe disso também então aqui é preciso muito cuidado com o tema da consulta nós estamos suprimindo instâncias depuradoras das questões e abdicando da responsabilidade da liberdade dos registradores e notários eu comentava com o tabelião competentíssimo o tabelião Miratã Pereira Guimarães na última sexta-feira que em determinado momento que agora está todo mundo assustado com o excesso de interferência judicial nas atividades em determinado momento isso porque uma pessoa me remeteu uma figurinha aquela eu achei tão simpático que eu encaminhei ao meu congedor geral desmagador geral Pinheiro Franco de uma menina começando a estudar as normas de serviço e ela velinha depois em meio a leitura eu comentei isso com o tabelião Miratã e eu disse olha o problema na origem foi que as primeiras interferências eram tão favoráveis dos registradores e notários que eles achavam muito bom mas isso é ótimo para nós o ótimo para nós não era o problema a pergunta que se devia fazer é o seguinte podem tem competência se nós admitimos o bom mas admitimos de cambulhar da competência lá à frente não temos como reclamar do mal porque a competência já está fixada o problema é esse não dá para escolher bom aqui é o mundo melhor dos mundos quando não tiver competência mas for bom para mim eu aceito não é possível e quando não tiver competência e não for bom eu rejeito esse é o resultado abdicação da liberdade de atuação mesma coisa eu sempre dou esse exemplo os juízes que telefonam isso não ocorre os juízes que telefonasse para o o desembargador ou o desembargador que telefona para o ministro do superior tribunal de justiça olha estou aqui para decidir um caso como eu não quero ver a minha decisão reformada qual a melhor solução aqui o que o senhor acha o que o senhor vai decidir aí ah vou decidir assim tá bom aí ele fica todo contente porque a decisão dele não vai ser reformada só que ele esquece que não foi ele que decidiu e está aberto o caminho para a supressão das instâncias bom solução diversa levaria a essa dúvida doutrinal que é correspondente a consulta ou a permitir a sanação de um título em período ampliado com o risco de detrimento de interesses de terceiros concorrentes ao registro bom proferida a sentença uma vez prolatada a sentença de primeiro grau dela cabem os seguintes recursos embargos e declaração no prazo de cinco dias com a oposição dos embargos e declaração interrompe-se o prazo para interposição de outro recurso a linguagem correta é bom que se diga contra os embargos é oposição embargos não se interpõe isso é desculpe esse aqui é o vício do do antigo professor de prática processual embargos opõe-se outro recurso é o de apelação procedimento da apelação deve ser o previsto no corte do processo civil pelos motivos que disse já a lei de registro público não diz qual é o modelo nós poderíamos recorrer analogicamente ou ao corte do processo penal que trata da apelação ou ao corte do processo civil parece mais ou menos de senso comum que se vai recorrer de preferência ao corte do processo civil ou não ao corte do processo penal e de fato a jurisprudência entende assim o recurso é de interposição perante o juízo de primeiro grau artigo 1010 dentro do prazo de 15 dias e ao terceiro prejudicado apelante cabe aspas demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida a apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual parágrafo único do artigo 996 portanto o terceiro pode também apelar mas tem que demonstrar duas questões avultam neste ponto e nós vamos ter que examinar isso nós vamos examinar na próxima aula observando que não cabe ao juiz de primeiro grau admitir ou não a apelação ele deve recebê-la ou seja só para para constar e remetê-la para a segunda instância a quem caberá avaliar a sua admissibilidade de acordo com o novo Corpo de Processo Civil mas duas questões me parecem muito relevantes e que ficam aqui indicadas para a nossa tratativa se Deus permitir na próxima semana o registrador pode apelar da sentença de improcedência na dúvida primeira coisa como se sabe São Paulo clausurou essa oportunidade ao tempo do Código de Processo Civil de 73 mas eu também já expliquei os motivos pelos quais se fez naquela altura vamos ter que debater isso embora eu já tenha de algum modo antecipado a conclusão que me parece mais razoável agora segundo de qual remédio processual pode valer seu apelante se o juiz de primeiro grau inadmitir o recurso isso não é tão simples a primeira reação seria vamos vamos agravar será mesmo ou será um caso de reclamação por usurpação de competência na segunda instância e neste caso o agravo pode ser conhecido no lugar da reclamação essas são as questões que nós vamos examinar na próxima semana eu queria fazer aqui uma observação eu estou quase terminando o texto estou em mora doutor Mauro eu sei mas nem precisa me notificar já estou confessando publicamente a mora mas o volume de serviço está muito grande exatamente o trabalho que o doutor Mauro me pediu tratando sobre a importância da ciência para o campo notarial e registral e eu resolvi fazer isso antecipando aquilo que estou escrevendo no texto um texto muito curtinho muito periférico se é verdade superficial mas chamando a atenção para algo que nós devemos considerar também em nossos tempos quando o direito clássico romano foi decaindo e na época pós-clássica atingiu-se o chamado vulgarismo vulgarização do direito romano quais eram as características da ciência fazer resumos fazer textos explicativos com água com açúcar fazer os nossos vadimecos doutora Laura ou seja eram textos legislativos compilados não havia mais teoria o resultado foi regime autocrático ou seja a política imperou no lugar da justiça casuísmo fiscalismo absorvente ou seja tudo passou a ser fiscalizável por esse poder autocrático e uma queda imensa de que só se salvou o direito romano é preciso que se diga pela circunstância de que o direito de Justine Aneu em Bizâncio se pôs a salvo dessa desse declínio que ocorria no ocidente que era fruto frequentemente das invasões bárbaras que não ocorreram em Bizâncio ou seja que na verdade o direito romano só se salvou graças a sua manutenção bizantina porque nesse período de vulgarização do direito romano no ocidente nesse período pós-clássico nós tivemos isso que nós estamos vivendo nos nossos tempos no Brasil ou seja uma completa desordenação das instituições jurídicas a desconstrução do direito e o resultado é fatal para a rigidez das instituições por isso eu penso que eu compreendo que que essas teorias todas aqui que estamos mencionando essa tendência teórica embora aqui um pouco mitigada pelo fato que estamos tratando de direito oposto elas possam parecer estranhas em nossos dias e parecem estranhas exatamente porque nós vivemos num mundo em que boa parte das obras consiste em reportagens sobre posições adotadas pelos tribunais superiores eu tenho livros em casa de autores que eu aos quais eu ainda devoto muito respeito mas que premidos pelo politicamente correto corrigem as suas teses muito razoáveis dizendo eu sempre pensei que vermelho era vermelho que azul era azul mas como o Supremo decidiu que é cinza passo a adotar essa posição será que é isso ou será que tem razão o grande ministro que foi o ministro César Peluso quando ele dizia que o que falta em boa medida para os juristas brasileiros é a capacidade de análise crítica das decisões superiores começar isso doutora Graziella aqui em cumprimento de par com o cumprimento que estenda ao nosso valioso serviço técnico vamos ao sorteio primeiro do compartilhamento deste nosso primeiro tomo do registro de imóveis princípios que dizem sobre o registro o terceiro tomo está em andamento e o estamos fazendo ainda e o quarto tomo se nós prosseguirmos aqui com as nossas aulas será sobre os títulos registrados acho que será muito interessante que nós examinemos títulos na títulos registrados muito bem ah olha só quem ganha compartilhamento a minha querida amiga juíza Eliette Guarnieri mãe da Isabela saudações ao doutor Marcos um beijo para a Isabela a Eliette e a Isabela são duas a Eliette é uma grande grande juíza mas além disso uma eminente pianista e a Isabela também pianista as duas se exibem conjuntamente com muita arte é um muito gosto ver esse sorteio a favor da Eliette e dos livros sorteados para o pessoal que está inscrito na base de dados da EAD Bruno César Cajueiro uso campeão coletivo e desapropriação judicial aqui está e Sérgio Luiz Borges Cruz esse livro que regis de imóveis princípios eu agradeço a todos a atenção dispensada a esse nosso programa e termino dizendo uma coisa que acho que é muito útil um concurso público como esse muito disputado aqui em São Paulo seleciona alguns bem preparados e outros a quem Deus concede a chance de uma aprovação não é um julgamento da cultura de alguém não é um julgamento da inteligência de alguém porque há dias que nós somos incapazes de escrever um bilhete há questões de que todos nós não conseguimos compreender bem e não somos nós que elaboramos as provas a que nós nos submetemos então que ninguém se julgue acaso não aprovado incapaz para um concurso como também ninguém se julgue só porque aprovado demasiadamente capaz para as funções a boa fama em uma atividade se adquire ao longo de toda uma vida e como se diz pode perder-se em uma noite portanto pensem que não estão sendo julgados pessoalmente não ponham nisto uma carga a mais de peso eu estou dizendo porque eu também fiz concurso que é de saber o que minha família e os meus amigos pensarão de mim se eu não for aprovado primeiro que a família e os amigos não pensaram nada apenas pensaram que não foi aprovado e pronto e prepare-se para outros concursos aqueles que não passarem a vida não acaba a vida marcha e sempre Deus nos propicia o melhor confiem muito nisso perseverem estudar façam a sua parte e deixem que Deus complete o que deva ser completado agradeço a presença de todos agradeço a assistência pela internet agradeço ao meu estimado amigo reitor da Unirregistral doutor Francisco Raimundo que vem fazendo uma grande gestão à frente da Arisp e da Unirregistral uma gestão muito corajosa muito firme e sobretudo algo que devo dizer muito coerente muito coerente e vejamos se nos encontramos aqui na próxima semana doutora Carolina Alice prazer em vê-la aqui muito obrigado a todos e aí e aí Legenda Adriana Zanotto